Eu vou pedir licença para falar um pouquinho da Lei nº 12.711, que é a Lei de Cotas no Ensino Superior, que a gente estava tratando antes com a fala da Catarina e da Cecília, para já dirimir algumas dúvidas aí. Primeiro, a questão da vigência da legislação. Do ponto de vista jurídico, tanto na comissão que eu integrei, o grupo de trabalho que eu coordeno, outros pareceres jurídicos que já aportaram à Câmara dos Deputados, do Senado, há um certo consenso que não há espaço para discussão da vigência da lei. A Lei nº 12.711, diferentemente da Lei nº 12.990, que trata das cotas no serviço público, vou falar mais um pouquinho à frente dela, ela não traz uma previsão de encerramento de vigência. Ela traz, sim, como a Catarina colocou, uma previsão de revisão. E essa revisão tem que ser interpretada articuladamente com o seu artigo 6º, que prevê lá a responsabilidade de dois órgãos fundamentais de fazer o monitoramento e avaliação dessa política, que é a Secretaria de Igualdade Racial, atualmente a SNP, e o Ministério da Educação. E todos os monitoramentos que foram feitos, e um específico para a questão do monitoramento e avaliação da política de cotas pela Defensoria Pública da União, em conjunto com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, demonstram que esse dever de casa, de monitoramento e avaliação da política, não foi cumprido. Então, logo, o artigo 7º, que fala da sua revisão, a partir desse processo de monitoramento e avaliação, não pode ser feita essa revisão. Essa revisão não pode acontecer, porque nós não temos elementos para rever a lei, para fazer essa revisão da lei. E essa revisão não se confunde com vigência. A Lei 12.990, que trata das cotas no serviço público, essa, sim, traz um dispositivo expresso, prevendo o encerramento da sua vigência em 2024. E é um motivo de preocupação que a gente tem que ter agora mesmo, porque a gente já está bem próximo, e é preciso também trabalhar com elementos de monitoramento e avaliação dessa política pública, para que a gente chegue em 2024 com informações suficientes para que a gente saiba como aprimorar. Também é consenso entre... Até a própria Secretaria de Igualdade Racial não nega isso, porque recentemente encomendou uma pesquisa à Escola Nacional de Administração Pública, que revelou esse problema, que a gente não teve também monitoramento e avaliação periódica das cotas no serviço público. Então, a gente tem muito a aprimorar também nessa legislação. Nós temos problemas de desigualdade nos níveis de carreira, nós temos problemas também ainda no ingresso em determinados segmentos. A Catarina deve saber disso. A gente tem um problema muito grave no acesso aos cargos de docência no ensino público superior. E são dados alarmantes. E também está vinculada a baixa efetividade ainda no que diz respeito à permanência, à conclusão na Lei nº 12.711, porque nós temos problemas de permanência, de conclusão, e temos também o problema que é a falta de cotas na pós-graduação de uma forma regular, perene e uniforme em todas as universidades. E aí E aí